Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, eu quero mostrar para vocês nesse vídeo a configuração que eu fiz na minha nova mochila, a mochila da Invictus Assault Coyote. Essa daqui pessoal, já tem vídeo dela aí no canal, que eu fiz um review mostrando ela, tem também nos shorts, já estou usando essa mochila para o trabalho. E agora eu quero mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Minha nova mochila, mochila Assault da Invictus Coyote. Essa mochila aqui você compra na loja Tabel, usando o cupom MDG10 você obtém 10% de desconto. Já vou adiantando para vocês, adorei essa mochila. Tem review dela completo no canal, vou deixar nos cards aqui, é só vocês assistirem que eu mostro essa mochila aqui com detalhamento. Pessoal, olha só, uma mochila de 30 litros, cabe coisa para caramba aqui dentro, eu estou muito feliz e satisfeito com essa mochila. Bom, o vídeo é para mostrar o que tem dentro. Galerinha, vamos lá. Pessoal, aqui nessa repartição aqui, eu estou levando aqui dentro o meu afiador aqui da Victorinox, inclusive você compra esse afiador também, não só o afiador como os canivetes da Victorinox, vários modelos, na loja Tabel. Use o cupom MDG10 e você obtém 10%. Galerinha, 10% é um baita desconto, hein? Fica a dica. Estou levando também essa lanterna aqui da Led Lancer. Essa lanterna aqui você compra na Croster, usando o cupom MDG você tem desconto. Uma baita lanterna, viu, galerinha? Inclusive, eu tenho já vídeo dessa lanterna no canal, tá bom, pessoal? Tem uma lanterna aqui, Xing Ling também, que me acompanha já há algum tempo, que eu levo na bainha do Letterman, do meu Butitu Letterman Heavy. Levo aqui uma régua, galerinha. Caneta não pode faltar, certo, para o meu trabalho. Tudo que eu levo aqui, galerinha, está relacionado com o meu trabalho. Então, essa mochila aqui, essa configuração, ela está com uma pegada urbana, tá? Porque é o meu trabalho, então eu levo o que eu preciso no meu dia a dia, no meu trabalho. Aqui, pessoal, eu levo um kit de uma perdeneira, tem um isqueiro aqui, tá? E aqui, pessoal, tem uma silver tape, como vocês estão observando. Acho que está aparecendo aí, né, galerinha? Tem aqui uma silver tape. A minha câmera mesmo, deixa eu confirmar com ela. Está aparecendo direitinho? Está aparecendo. Então, tem uma silver tape, eu tenho uma fita isolante, tá? E é um isqueiro, pessoal. Tenho aqui a perdeneira, certo? Levo também um fósforo. Então, aqui é meu kit fogo, sempre gosto de ter, né, caso a gente precise. Eu levo aqui também, pessoal, a minha bainha do Letterman, do meu Multitool Letterman Heavy. Você compra também na Croster o Multitool, a bainha, tá? Usando o cupom MDG, você tem desconto, tá bom, pessoal? Então, é bem bacaninha, bem legal. Levo também uma canetinha aqui, adaptada, que eu fiz, ok? Levo uma chavinha aqui de catraca da Bosch. Levo também bits aqui, extensor. Então, é o que eu levo nessa bainha, certo? Que me acompanha aqui. Tenho também, galerinha, tem vídeo, viu? Está cheio de vídeo aí no canal desse Multitool da Letterman. Levo aqui também um kit cozinha, né? Ou seja, aqui eu tenho colher, garfo, tem faca, tem uma lâmina também, abridor de vinho. Então, eu levo aqui para minhas refeições, às vezes, tem comida de marmita aí, no trecho, certo, pessoal? Então, eu utilizo, inclusive, sábado passado, eu utilizei esse kit aqui, certo, galerinha? Muito bom. É da Náutica. Tem vídeo no canal? Deixarem nos cards ou abaixo na descrição do vídeo. Se atentem. Levo um canivete também. Esse canivete aqui é da Cutelaria Simo, é o canivete Comodo. Inclusive, aqui, pessoal, tem o meu logo aqui. É um canivete bem bacana, bem legal. Então, eu levo uma lâmina também aqui. No Letterman também tem uma lâmina. Pessoal, então, nessa repartição aqui, é o que eu levo. Aqui, pessoal, como vocês podem observar, tem um símbolo aqui de primeiros socorros. Então, nessa repartição aqui, eu levo alguns remédios para mim, tá? Eu não vou ficar mostrando. Inclusive, eu até preciso melhorar, porque cada um toma o remédio que precisa, né? De acordo com a orientação do seu médico. Então, eu não sou médico, galerinha. Cada um tem um problema, tem uma alergia. Então, eu não vou ficar mostrando remédio. Mas eu levo uma de pirona para dor de cabeça. Levo um repelente, tá? Um álcool gel. O meu trabalho, pessoal, tá na rua, né? Vendendo ou cumprimentando várias pessoas. Enfim, o álcool gel, que é indispensável. Tem uma máscara aqui também, tá? Tem curativos, gases. Então, é o que eu levo aqui nessa parte aqui de primeiros socorros. Inclusive, cabe bastante coisa aqui. Eu preciso comprar mais remédios que eu preciso para pôr aqui. Bom, nessa outra repartição, galerinha, eu levo um desodorante, tá? Um protetor de pele aí contra sol, certo? E um desodorante, porque eu estou na rua, pessoal. Então, acaba suando bastante. Então, é desagradável chegar nas empresas com suor, né? Então, tem o meu jogo aqui, meu conjunto de asepsia aqui, ok? Pessoal, levo também minha garrafa d'água, que não dá para ficar sem. Essa daqui é da Stonewater. É uma garrafinha muito especial, porque ela tem um filtro, galerinha. Eu vou fazer um vídeo. Já tem algumas, se não me engano, eu fiz um vídeo de shorts mostrando ela. Ah, tem um vídeo que eu fiz o review dessa mochila aqui, quando eu recebi mostrando essa garrafinha. Eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês o filtro. Galerinha, é muito bacana, né? Onde você compra essa garrafinha com filtro, tá? Está sem o filtro. Mas ela tem um filtro que você consegue filtrar, eliminar os patógenos da água e tomar uma água aí. Se você estiver num local que você tem dúvida que a água esteja boa, você usa o filtro e você vai tomar uma água livre de patógenos. Certo, galerinha? Então, é uma garrafinha muito bacana. Você compra na loja Tabel usando o cupom MDG10. Você obtém 10% de desconto. É uma top garrafinha. Em breve eu vou trazer um vídeo mostrando o filtro, como que funciona direitinho. Fica a dica para vocês. Essa garrafa aqui da Stonewaller. Muito top, galerinha. Então, não dá para ficar sem água. Falo muito, eu faço apresentações. Eu preciso beber água, né, pessoal? E a água é importante, tá? Então, tem isso daqui. Aqui é um carimbo que eu levo para poder estar carimbando os folders que eu apresento nas empresas. Pessoal, aqui são clipes que eu levo, né? Às vezes eu preciso prender aí papel, tudo. Tem um grampeador também aqui. Tem grampos, tá? Como eu disse para vocês, essa mochila está numa configuração de pegada de trabalho. Work, trabalho, uma pegada urbana. Pessoal, eu levo aqui também um grampeadorzinho que eu preciso grampear no papel. Tudo, tá? Então, levo aí também. Tem aqui os cartãozinhos aqui da mecânica de garagem e tal. Certo, pessoal? Levo aqui para, às vezes, eu faço aí o marketing do canal, certo? Na repartição de cima aqui, eu estou levando a minha carteira. Aqui tem documentos, tem uma lâmina aqui também que eu levo. Depois eu mostro para vocês um vídeo que é uma lâmina bem legal. Levo canetas, marcador, caneta BIC. Então, tem mais canetas aqui. Certo, pessoal? Caneta não pode faltar, né? Então, sempre estou levando fone para o meu celular, ok? Levo aqui também. Então, nessa repartição, eu estou levando isso, galerinha. Então, como vocês podem ver, cabe muita coisa. Agora, eu vou para outra repartição, que é essa daqui. Essa repartição aqui, ela abre toda, pessoal. Olha que legal. Essa mochila tem uma vantagem, que nessa repartição do meio, por isso que cabe muita coisa. Ela é de 30 litros. Eu não estou entrando em detalhe da mochila, porque eu já tenho um vídeo aí. Então, eu vou deixar nos cards, tá? Então, eu não estou entrando em detalhe. Esse vídeo é para mostrar mais a configuração que eu levo. Galerinha, dá uma olhada. Que bacana. Aqui, você abre ela inteirinha. Então, você tem acesso a tudo. Aqui, pessoal, minha pasta de apresentação, né? Quando eu estou trabalhando aí nas empresas, fazendo apresentação para de recursos humanos, diretoria, uma pasta. Eu trabalho no cartão de todos. Quem é da região aí, precisa fazer o cartão de todos aí, ó. É só entrar em contato comigo, galerinha. Certo? O cartão de todos é o maior projeto social que existe no Brasil. Então, gera vários benefícios na saúde, consulta, exames médicos, desconto. Enfim, galerinha. Vários benefícios. Então, esse é o meu trabalho, tá? Eu sou vendedor, consultor empresarial do cartão de todos aqui da cidade de Mococa. Aqui, pessoal, eu levo meus folders, né? Aqui do cartão de todos, tal. Que eu apresento para as empresas aí. O que é o cartão de todos. Explicando os benefícios. Aqui tem o meu contato, telefone. Certo, pessoal? É uma mochila de trabalho, tá? Evidentemente que eu posso mudar essa configuração quando eu vou fazer uma outra atividade. Certo, galerinha? Nesse outro aqui, pessoal, tem um outro bolso aqui, ó. Abrindo aqui. Não sei se está dando para vocês verem, hein? Está dando para vocês verem? Minha câmera mesmo aí. Ela está hoje monitorando. Pessoal, eu levo multímetro, tá? Como vocês sabem, eu gosto de mecânica, gosto de elétrica, gosto de eletrônica. Então, eu gosto de ter um multímetro. Caso eu precise medir uma tensão, alguma coisa, eu tenho como medir. Certo? Levo aqui também um carregador. Que eu posso estar carregando o celular aí e tudo. Então, é importante aí. Além do meu também, que não está aqui agora. Mas eu levo ele na mochila também. Certo, pessoal? Tudo isso é importante no dia a dia da gente do trabalho. Então, como vocês podem observar, galerinha, cabe muita coisa nessa mochila aqui. Ela é incrível. Sem contar o zíper, contar aí a qualidade da mochila, certo? E tem o meu organizer também, galerinha. Aqui eu carrego o meu organizer e levo ela aqui também. Põe ela aqui. Aquela organizer que já tem no canal aí. Eu já mostrei pra vocês. Essa organizer, ela tem ferramentas lá dentro. Ela tem uma série de coisas lá dentro bem bacana, bem legal. Minha esposa foi buscar ali. Eu deixei ela em cima da outra mesa minha pra mostrar pra vocês. Mas eu já tenho vídeo dela no canal. Então, galerinha, é isso, né? Então, é bem bacana. Aqui eu posso levar mais coisas também. Posso colocar aqui água, enfim, refil de água. Tem um vídeo que eu mostro tudo isso pra vocês. Minha esposa foi buscar, tá aqui. Então, tem essa organizer, pessoal. Que tem vídeo no canal. Já mostrei a configuração dela. Tudo que eu levo aqui, certo, pessoal? Então, tem bastante ferramentas. Por isso que eu falei pra vocês. E o legal é que ela tem esse sistema mole aqui na frente. Que eu posso simplesmente acoplar a minha organizer aqui. E estender a capacidade da minha mochila, tá? O que eu posso dizer pra vocês. É uma mochila, pra concluir o vídeo. É uma mochila de extrema qualidade. Essa mochila é a mochila Assault da Invictus Coyote de 30 litros. É uma mochila muito boa, resistente, confortável pra você levar no dia a dia. Muito embora ela seja de 30 litros, ela cabe bastante coisa, galerinha. Esse sistema mole aqui, você consegue estender essa mochila. É muito legal, então, você estende a capacidade de levar as coisas. É uma baita mochila, pessoal. Que eu super indico pra vocês, tá? Então, essa é a minha configuração atual. Posso mudar? Posso. Depende do ambiente que eu vou contextualizar. Aí eu mudo. Se eu vou numa pescaria, eu tiro essas coisas e coloco outras coisas específicas ao contexto que eu estiver. Certo, pessoal? Mas a pegada dessa mochila é uma pegada urbana e o que eu levo é relacionado com o meu trabalho, certo? Então, é uma baita mochila que eu super indico pra vocês, tá? Compre sem medo. É uma excelente mochila. Lembrando a vocês que comprando na loja Tabel, você usa o cupom MDG10 e você obterá 10% de desconto. Entre nós aqui. Sejamos sinceros. É um baita desconto. E esse cupom é para vocês, inscritos do canal, que dá força pra gente que no dia a dia, que tá acompanhando, que tá comentando, que tá dando like, que tá compartilhando o vídeo e o canal. Certo, galerinha? Espero que ajude vocês. É isso aí, pessoal. Essa é a minha nova mochila da Invictus. Assalte, coiote. E essa é a configuração que eu faço. Uma pegada urbana e é uma mochilinha que, olha, pra quem tem uma pegada urbana, é sensacional. E pra quem também tem outros tipos de contextualizações aí, trekking, bushcraft, pesca, pescaria, caminhada, é uma excelente mochila pra você ter. Ela é extremamente resistente. Gostou? Deixa o seu top like. Se inscreva no canal, acione o sininho e notificação. Se todo vídeo que eu postar, você fica por dentro. Siga a mecânica de garagem do Instagram e Facebook. Publico muitas matérias interessantes lá. Lembrando vocês, quer uma mochila dessa? Vai lá na loja Tabel. Use o cupom MDG10 e ganhe 10% desconto. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui!